Calma, calma pessoal, ainda o vídeo começar, fica aqui alguns avisos rápidos, pra quem curte o meu trabalho aí, lembra de seguir lá no TikTok, tá tendo vídeo direto lá. Pra quem não faz parte do grupo do Discord, fica o convite aí também, lá tem vários chats de vários dos jogos que eu trago aqui pro canal. E faço também parte do grupo do Roblox para participar de futuros sorteios de Robux de forma gratuita e também caso você queira comprar algum mês que me ajudar. Tamo junto e agora sim, fiquem com o vídeo. Bom, estamos aqui hoje pessoal para fazer o teste de mais um jogo aqui recomendado por vocês, jogo esse que já tá há algum tempo aí no Roblox, né? E que se mantém com uma quantidade muito boa de player, diga-se de passagem, né? Que no caso ele tá aqui atualmente com 5K e 700, mas normalmente costuma pegar os 7K e assim por diante, principalmente quando chega update. Aí ele aumenta mais ainda ultrapassando os 10K, que por incrível que pareça, pra esse estilo de jogo, acaba sendo bastante, tá? Hoje a gente vai tá testando com vocês o Sakura Stand, ele que é um dos jogos que o pessoal, como dito anteriormente, né, já recomendou para mim. Ele que é um jogo que sempre tá tendo updates, então acaba sendo interessante e chamando a atenção. Eu não tinha jogado ele ainda, porque não era meu estilo de jogo, mas finalmente eu dei uma chance, o jogo de fato é muito, muito da hora. E hoje a gente vai tá mostrando pelo menos uma spec dele aqui, pelo menos a que eu acho mais bonitinha pra mostrar para vocês, que é a do Sukuna. E aproveitar também para dar uma resumida do que se trata o jogo. Mas é isso, ficou curioso? Então bora, que esse vídeo, cara, tá bem legal. Vocês vão gostar desse game, pra quem nunca jogou, vai adorar. Mas é isso, bora lá. Bom, bora lá então, né pessoal? Já estamos aqui no Sakura Stand, no seu menu, né? E já deixo logo claro, vou tentar falar com bastante calma nesse vídeo, porque ao mesmo tempo que eu vou mostrar uma spec aqui do Sukuna para vocês, pra deixar logo como exemplo aqui da qualidade do game, né? Eu vou aproveitar também para passar algumas informações do jogo em si. Então se eu esquecer alguma coisa, peço perdão, mas eu vou tentar não esquecer algumas informações que eu acredito serem importantes, tá? Bom, de menu, bora logo tá vendo aqui, né? Lembrando, esse jogo, ele vai ter bastante vídeo dele aqui no canal, possivelmente, tá? Porque tem algumas specs que eu acho bem interessante trazer aqui para vocês. Por exemplo, a do Toji eu já obtive, a do Sukuna que eu mencionei anteriormente. Talvez eu trago do Yuta? Talvez. Então fique atentos ao canal, porque eu vou trazer aquelas que eu acho mais interessante, tá? Até porque quando o jogo começar a atualizar novamente, porque ele é um jogo que atualiza com frequência, eu vou tentar trazer as specs também das atualizações, como foi o caso aqui da do David, talvez eu traga também, tá? Então já lembra, se curte o conteúdo, já lembra aí de deixar o seu like e compartilhar o vídeo para geral. Para quem é novo, seja muito bem-vindo, considere se inscrever e ativar o sininho. Tamo junto e bora lá, rapaziada. Também deixe seu comentário comentando aí um próximo vídeo que você queira ver desse game aqui no canal, tá? Mas bora lá, rapaziada. Primeiramente, tem aqui algumas opções, como 1v1, ranqueada, esse por diante, né? Seve list, créditos. Só que eu vou dar play, obviamente, né? Porque o meu objetivo aqui é mais mostrar um pouco aqui da ambientação do jogo também, né? Então é bom a gente logo dar play em vez de entrar nesses modos aí, né? E bora lá, bora primeiramente ver os menus aqui, né, rapaziada? Aqui no caso temos aqui as opções, né? A gente pode clicar em M aqui para ver elas, né? Aqui tem quest, que aqui no caso concluindo as quests, a gente consegue algumas specs únicas. Que no caso do atual aqui, os seis olhos, né? Opções aqui, tem várias aqui que eu acho que vocês já reconhecem logo de cara, né? Como aqui qualidade gráfica, esse por diante, né? E também tem algumas que eu até gosto que tem aqui, porque normalmente não vê muito, né? Como por exemplo a de cinemática, que é bom para tirar print, né? Pelo menos para mim, no caso, né? Eu acabo gostando. A câmera assist, no caso aqui, que a gente pode estar mudando para mudar um pouco a câmera em si. Que eu não gosto muito dessa daqui, mas tudo bem, né? Mas até coloco aqui de volta, né? E esse por diante, tem até aí, no caso, tem os códigos aqui que eu recomendo que fiquem de olho neles, caso você vá começar a jogar, porque vale a pena você utilizar logo de começo possível, tá? Aqui algumas informações de perfil, conquistas aqui, no caso, né? Que são, no caso, alguns títulos que a gente consegue obter aqui, né? Esse aqui, no caso, é a informação em si, se eu não me engano, dos últimos updates, tá, rapaziada? No caso, que veio de novo, se eu não me engano, acho que é isso, né? Banner, aqui, basicamente, como diz as informações, a gente pode estar roletando aqui, no caso, né, rapaziada? Tendo uma chance de obter algumas specs únicas. Só que aquilo, muito difícil, né? Acho que é 0,5% para você obter alguma delas, né? Ou quem sabe todas, né? Mas beleza, fora isso aqui também, se a gente sair aqui no caso, né, rapaziada? A gente consegue ver aqui outras... Deixa eu clicar em mim aqui, no caso, Robux, né? Que aqui tem algumas game pass que a gente pode estar comprando. Ou coisas extras, né? Como aqui, para aumentar a chance de spawn de alguns chefes, se eu não me engano, aqui também, né? Eu não sou de comprar esse aqui, então eu nem sei direito como é que funciona esse aqui, tá? É, dobro de experiência também, né? Porque a experiência que a gente tem, que no caso, experiência no game, só que é um pouco diferente. Eu vou explicar isso para vocês. E, beleza, como eu acho que eu tinha comentado o perfil, né? Dinheiro aqui, no caso, do lado. Postagem que eu realmente, tá, agora eu não entendi. E essa moedinha vermelha aqui, no caso, seria o token, né? Que a gente utiliza para algumas funções aqui do game, tá? Que, se possível, eu acho que eu vou mostrar algumas aqui para vocês, tá? Aqui, no caso, a gente tem aqui a nossa maleta aqui de itens, tá? Que a gente vai estar armazenando alguns que a gente precisa. Para também ter algumas specs exclusivas. Ou, simplesmente, para, sei lá, guardar algum item que a gente utiliza mais para vender em si. Como é o caso da Rukakaká. Que a gente não vai falar muito aqui nesse vídeo, mas dá para também guardar, tá? E aqui, no caso, Coruínia. Que vai ficar, no caso, algumas missões que a gente pode estar concluindo. Para poder resgatar algumas specs e também alguns buffs, tá? E também algumas coisas que a gente pode utilizar no arcade em si, tá, rapaziada? Aqui tem algumas que eu... Na verdade, eu acho que eu não coletei nenhuma, para ser bem sincero aqui, ó. Agora, né? Deixa eu ver aqui só... Não, teve algumas que eu já coletei em si, né? Só que a grande maioria não. Como, por exemplo, a do Yuto Kotsu. Até agora eu não coletei ela ainda, né? Então, aqui vai ficar guardado algumas que a gente pode coletar futuramente, tá? A gente consegue isso aqui com maestria, tá, rapaziada? E para obter maestria, basicamente, a gente tem que alcançar aqui o level 50, tá, rapaziada? Para a gente obter level atualmente no jogo, basta a gente fazer... Basicamente, é para a gente enfrentar qualquer inimiga que a gente ganhe esse level em si, né? E também ir vendendo alguns itens, tá? Que é o que eu normalmente faço, tá, rapaziada? Então, alcançou o level 50, vem bem aqui no caso, clica e obtém uma maestria, tá? Aqui atualmente eu estou na 5, só que eu tenho um prestígio também, tá? Prestígio, para você conseguir o prestígio, basta você alcançar o 15 de maestria. Então, alcançou o 15, clica aqui, pega prestígio. Muda alguma coisa? Não, se eu não me engano. Então, é basicamente assim que a gente chupa no game. Aqui no jogo, a gente também tem vários NPCs e também alguns boxes que a gente pode ir coletando. Essas caixas, no caso, a gente consegue ir nelas dinheiro, tá? E também alguns itens, tá? Que podem acabar sendo úteis ou não. Aqui no caso, eu só peguei dinheiro, mas se eu abrir outro, eu posso acabar pegando algum item, tá? Tem alguns itens que são bem raros, tá? Então, bom, pode ser que, mano, eu achava que eu ia pegar algum raro lá, mas acabei não, né? Mas tudo bem. E também aqui a gente tem o shop, tá? Que eu vou logo mostrar ele aqui para vocês, porque é lá que a gente vai também trocar spec, tá, rapaziada? Porque lá basicamente fica o nosso baú de spec. Também lá a gente pode estar encontrando um NPC que vende os itens que a gente precisa aqui para upar level, tá? Então, basicamente, tem aqui no caso o shop, né? Já chega aqui logo rapidão, né, rapaziada? E aqui no caso vai ter o NPC, né? Que vem disparada para a gente. Também aqui o NPC de spec, tá? Então aqui vai ter algumas specs que eu já obtive. A gente consegue comprar, no caso, mais espaço aqui com o dinheiro do game. Ou simplesmente por robux, que é bem interessante, né? Seriamente é até legal que a gente tenha deixado dessa forma, né? E como eu falei, agora eu vou começar pela do Sukuna, tá? Resumo rápido. Basicamente é assim que funciona o game, tá, rapaziada? Se eu esquecer alguma coisa, que foi bastante coisa... Perdão. Ai, é bom deixar mencionar, tá? Eu não vou mostrar chef nesse jogo aqui, mas, cara... Os chefes desse game são absurdamente bem feitos também, tá? Tem o Jotaro também. Tem algumas maldições aqui que acabam sendo interessantes. Principalmente uma que é absolutamente rara, que eu acho que vou deixar alguma print na tela para vocês, tá? Mas o foco vai ser mostrar as habilidades, porque eu acho que é a parada mais interessante em si, tá, rapaziada? Tá, de frente para o dummy aqui, bora logo testar algumas habilidades, tá, rapaziada? Começou primeiramente pelo E-M1, né? Bora logo mostrar ele aqui, né? Que é esse bem aqui, ó. Só o desmantelar básico aí, no caso do Sukuna, né, rapaziada? Agora sim, bora mostrar as habilidades. Começando pelo E, que é esse aqui. Como vocês podem ver, é bem da hora. Eu vou até... Mano, eu vou até colocar meu fone aqui, por sinal, né? Porque eu quero ouvir, no caso, os efeitos sonorais de algumas coisas. Que, por sinal... Mano, eu vou até mostrar para você algo bem interessante. Antes da gente prosseguir aqui com o showcase em si, que é o seguinte, cara. Aqui no jogo a gente tem algumas poses para cada espectro. Por exemplo, a do Sukuna tem essa daqui, ó. Que ele fica nessa pose aqui, bem da hora. E se a gente clicar aí, ele também lhe fala, ó. Cara, é bem da hora. Eu não vou nem deixar ele concluir, no caso, essa frase dele. Mas é bom logo mostrar isso aqui, né? E bora continuar, rapaziada. O R também, que é esse ataque bem aqui. Que é um agarrão. Bem da hora. Muito bem feito, né, rapaziada? E também temos aqui o T, né? Opa, eu errei. Cara, eu acho que eu acabei errando, velho. Eu acho que eu acabei errando. Não, beleza. Tudo bem, vai. Que é bem feito pra caramba. Tem toda uma animação, no caso, né? Tem também o Y, que é esse bem aqui, né? Bem da hora também, né, rapaziada? E a gente tem o G, né? Pra mostrar antes do H, né? Que bora pegar aqui, no caso, testar nesse dummy bem aqui, né, rapaziada? Só pra... Uxa, ele caiu aqui sozinho, velho. Mas tudo bem, vai. Bora pegar aqui. No próximo gol. Vai aqui, ó. Pronto. Olha isso aí, cara, mano. É bizarro. É muito bem feito, velho, esse calta. E tem Z, se eu não me engano, também. Deixa eu ver se tem Z. Não, não tem Z aqui, no caso, do Sukuna, né? Mas tem alguns que acaba batendo Z, tá? Aí também tem aqui, no caso, pra mostrar pra vocês que a energia é reversa, tá, rapaziada? Acho que é esse o nome, tá? Que basicamente recebemos aqui uma coisa de dano. Cadê vai? Dá dano aqui, ó. Se você pode ver, diminuiu a nossa vida ali, no caso, né? E agora, se eu clicar aqui, a gente vai tá curando aqui um pouco, né? Da hora também, ó. Dá pra segurar, ó. Acabei esquecendo, mas tudo bem, né, rapaziada? Ah, e antes de eu testar aqui, no caso, o H, que é a expansão de domínio, rapaziada, eu vou aproveitar pra mostrar novamente as habilidades, só que agora, né, com a cinemática ativada, né? Pra que vocês possam ver certinho e sem nada na tela, né, cara? Porque, mano, sério, a expansão de domínio merece ser mostrada com a cinemática ativada, né? Bora mostrar logo, então, novamente, que não é o E. É muito bem feito, né, cara? Aqui, no caso, agora o R, né? Que é o agarrão. Bem feito pra caramba. O T também, né? E aí, ó. Cara, muito massa, velho. E papo reto, tem toda uma animação de ativação, velho. Isso é muito bacana. O dano continua aqui, né? Bem legal. Bora mostrar novamente aqui, no caso, o Y aqui agora, no caso, né, rapaziada? Que aí você avança aqui, bem da hora. O G, né, que era o caldo que a gente tinha acabado de mostrar, né? Que é esse aqui. Cara, é muito bacana isso aqui, na moral, velho. É muito bacana. E é assim, no caso, né? Mano, bem feito. Não tem muito o que falar, né? Vou até ver quanto é que falta. Ah, falta um tape aí, então eu vou esperar aqui pra poder mostrar agora a última coisa que falta, que é a expansão de domínio do Sukuna, cara. E, mano, como vocês puderam ver, rapaziada, tudo aqui é muito bem feito. Eu acho bem feito pra caramba, no caso aqui do Sukuna. Porque, normalmente, a gente sempre vê o Sukuna em jogos, assim, de PvP. Só que o que acaba sendo triste no caso do Sukuna é porque, cara, o Sukuna, ele não tem muita coisa pra mostrar, tá ligado? É muito mais desmantelar, expansão de domínio e aquela flash. Então, cara, quando o jogo, ele já traz uma diferença em si, nem que seja pouca em alguma dessas habilidades, já acaba sendo legal da gente ver, tá ligado? E aqui, no caso do Sacralestand, é legal porque tudo tem alguma cinemática, os efeitos são muito bem feitos. E também o fato de que os ataques são meio suaves, né, pra gente estar vendo. Porque não é lagado, tá ligado? No caso, o que a gente vai ver aqui, quando você puder ver, quando ele vai fazer o counter, né, ele pega na mão do oponente, faz tudo certinho. Então, cara, como sai tudo muito bem feito, acaba sendo surpreendente porque a gente pode ver que houve um esforço pra que ficasse realmente muito bem feito, né, cada spec, né. E como eu falei, cada spec. Então, talvez eu até deixe alguns exemplos na tela depois pra vocês ou teste outra. Na verdade, eu acho que eu não vou testar outra nesse vídeo, vou apenas testar aqui por enquanto a do Sukuna, tá, rapaziada? Como eu falei, fica atenção ao canal porque logo mais eu trago as outras, tá? Porque, cara, é muito da hora. Cada uma delas realmente é bizarro, é muito bem feito, rapaziada. Bom, agora sim, pessoal, bora tá ativando aqui novamente a cinemática, né, e bora tá vendo aqui com vocês, né, o Santuário Malevolente, né. Vou até aproveitar pra utilizar aqui, no caso, no local mais amplo, né, cara, pra poder mostrar certinho aqui como que é aqui a expulsão de domínio. Então, bora lá, né. Ativa aqui e bora ver como é que é. Cara, olha isso aí, velho. Até lagou aqui, no caso, né, rapaziada? Mas olha isso aí, velho. Mano. Bizarro, rapaziada. A música é de fundo também, né, eu não sei se vai dar copy, eu acho, mas, cara, eu vou deixar pra vocês verem, porque, mano, é muito da hora. É bem amplo, no caso do golpe, ele alcança uma área bem grande, né. E é aquilo, cara, pensem que, tipo, cada... não cada spec, mas a maioria do spec acaba tendo algo desse tipo, tá ligado? Porque se não for desse tamanho aqui, dessa magnitude, acaba sendo muito bem feito só por conta da animação. O Toji, por exemplo, né, o Toji, ele tem um bocado de golpe, por exemplo, ele tem agarrão, que tem toda uma cinemática também, assim, por diante, então, cara, eu tô ansioso pra mostrar isso nos próximos vídeos, eu tentei apresentar o jogo aqui pra vocês, pelo menos um pouco dele, tá, porque, como eu falei pra vocês, pode ser que eu acabe esquecendo, na verdade, eu esqueci de mencionar alguma coisa, tenho certeza, né, mas, como vou ter outros vídeos, eu tenho certeza que em algum momento a gente vai acabar concluindo tudo que tem pra mostrar nesse jogo, tá? Meu foco vai ser realmente mostrar spec, porque tem algumas spec que a gente tem que coletar item pra obter, são um pouco mais complicados, então, acredito que eu que acabei merecendo, de fato, vídeos, tá, únicos só pra cada uma delas, tá? Então, fique atento ao canal, tá, rapaziada? Peço perdão se o vídeo ficou muito longo, mas é aquilo, podem ficar na guarda aí, que logo mais saco recitando aqui no canal, e também novidade de update, talvez eu fale também dos próximos updates aqui, e lá no TikTok, como eu faço de costume, tá? Mas é isso, muito obrigado, pessoal, por terem assistido o vídeo até aqui, tamo junto, e até a próxima. Calma, calma, que o vídeo não vai acabar por aqui, não. Fica aqui o agradecimento a todos aqueles que se tornaram membro ou impulsionador do grupo do Discord, muito obrigado mesmo, o nome de vocês estão listados aí na tela. Saibam que vocês fazem total diferença, pois com esse apoio, a gente pode continuar produzindo vários eventos e sorteios lá no Discord, e também a gente pode se manter sempre gravando o vídeo com a melhor qualidade possível, tentando sempre melhorar aqui no canal, ok? Muito, muito obrigado mesmo, e agora sim, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!